Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui, estamos trazendo a atualização da Raul Jus XCR300. Coloca a motocicleta aí produção, preço R$ 27.980,00. Vamos mostrar quatro grafismos, o vermelho, o branco, o azul marinho e o azul médio. Vamos começar abrindo um parênteses para fazer dois pedidos. Compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto, deixar um like caso goste do vídeo. Passou o grafismo vermelho, agora estamos no grafismo branco. Vai entrar o azul marinho e eu vou dar um detalhe sobre essa motocicleta. Os periféricos dessa moto, todos eles tem nome. Suspensão dianteira da caiaba, amortecedor traseiro da caiaba, os pneus são da Pirelli e a pinça de freio é da Nissi. Vamos começar a falar do motor. Aí está o azul mais bonito que eu acho. Um motor de 298 centímetros cúbicos, um 4 tempo, um 2 cilindros, um SOHC com refrigeração líquida, diâmetro e curso iguais, o que caracteriza um motor quadrado. Despertando 29,3 cavalos a 8.500 rpm, 27,8 Nm a 6.500 rpm, uma caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Peso 179 kg, dividido pela potência temos 6 kg, 109 gramas por cavalo, um tanque muito bonito, com capacidade para 16 litros. Uma ótima autonomia para essa motocicleta. Vamos ver que as luzes são em LED, seta, farol e DRL em LED, conjunto de iluminação traseiro também em LED. Vemos um pequeno para-brisa na frente com regulagem. Praticamente um defletor de ar para tirar o ar do rosto do piloto. Aí está, um painelzinho TFT, aplicativo para celular, tomadinha USB e aí está o para-brisa que eu falei. É um defletor de ar para tirar o ar do rosto do piloto. Vemos um banco inteiriço muito bonito e muito confortável. Altura do assento, 785 milímetros. Essa moto e esse banco também são muito bonitos. Vamos agora para a suspensão dianteira, invertida da Kayaba. Pneu dianteira 110-70-17, calçado numa roda de liga-lag, freio a disco de 280 milímetros com ABS, freio margarida. Suspensão traseira monochope. Pneu traseira 140-70-17, calçado numa roda de liga-lag, freio a disco margarida de 240 milímetros com ABS. E aí eu vou fazer aqueles pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal que fortalece de coração. Obrigado por assistir os nossos vídeos.